Olá pessoal, hoje estou na Rua Oriente e nós vamos visitar um lugar que vocês me pediram muito, o Buraco Quente. No número 123 aqui da Rua Oriente, nós vamos ver as novidades que chegaram por aqui. E nós vamos começar pela banca número 8 da Neide, é isso mesmo. Um plus size, a Neide tem sempre um plus size aqui, muito legal. Sempre R$14,99 aqui as peças? Isso, a manga longa é 18. Ah, a manga longa é 18 aqui? Isso. Ah, bacana. Aí tem várias cores, né? Várias cores. Muito legal. Beijos, beijos, tchau. Bem, o WhatsApp da Neide é o 98274944, deixa eu ver aqui, 40, é isso mesmo. Põe o 66131, que é o Excel do meu marido. Ah tá, aí tem o outro aqui, o 961314516, é isso, né? Ah, então legal. Bom, vamos à vizinha dela aqui, ó, pra gente ver o que que tem de bacana nessa banca. Aqui R$9,99 essa peça? Muito bacana, hein? Deixa eu abrir mais aqui, o pessoal tem uma ideia. Aqui R$9,99 e pra cá R$14,99. Aqui já é o tamanho tradicional, né? Manga longa. PMG ou não? Não, tamanho único. Tamanho único, tá? E o WhatsApp... Veste até o 46, tá? Ah tá, veste até o 46. Ah, muito bacana. Bom, eu vou passar o WhatsApp. Vocês negociam com ela? Você entrega ou não? Eu entrega. Ah, muito bacana. Dá um toquezinho aí, negocia com ela. Fala que veio pelo Brás aqui, que ela vai dar um descontinho aí se você comprar uma quantidade legal, tá, pessoal? Bem, e outro local bem solicitado aqui no canal é a Banca do Cavalcante. Cavalcante sempre com umas peças com um precinho inacreditável, vamos falar assim. Umas peças sempre legal também, é uma confecção bacana. Deixa eu ver esse aqui que você tá... Esse aí, pressão mesmo, hein? R$9,99. Tem tamanho esse daí ou não? Tamanho único, né? Ah, então bacana. E as Bomber aqui, quanto? R$15? R$15, cara! Nossa! Bom, é isso mesmo, pessoal, inacreditável. Deixa eu ver essas aqui, quanto? R$25. R$25, tá. E os Body? R$10. R$10, pessoal. R$10 de um Body. É um preço muito legal. Bom, são várias peças aqui, sempre com um precinho muito legal. Acredito que vocês irão gostar de conhecer esse local. A linha dos longos, todos os R$15. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Então, ele tá me contando que aqui os longos, quanto? Todos os R$15. R$15? R$15, é. Poxa, que bacana, hein? Longo, midi. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui tá bem legal. Deixa eu mostrar um pouquinho pra eles. Aqui R$15 também, né? Ó, esses Body tá bonito, hein, cara? R$15. R$15? Nossa, muito legal. Aqui mais um pouquinho de Bomber. Semana que vem vem bastante modelo novo. Ah, é? Tá chegando bastante coisa semana que vem? Semana que vem tá. Muito bacana. Bom, semana que vem estaremos aqui. Lógico, se vocês me deixarem aí nos comentários. Quero ver mais Cavalcante. Vai ser esse o código, hein, pessoal? Bem, pessoal. Agora umas lag. Uma lag legal, com um precinho bacana. Quanto? Vamos falar o precinho primeiro, vai. R$12,00. R$12,00? Isso, R$15,00. A caneladinha aqui, quanto? Essa daqui? Essa aqui tá de R$15,00. R$15,00. Tá. Aí vamos essa animal print aqui, quanto? R$12,00. R$12,00. Diversas estampas. Aqui o WhatsApp dela. Você entrega, né? Sim. Ó, então bacana. Quantas peças pra você entregar? Eu acho que R$8,00 e R$50,00, R$30,00. Não, pessoal, dá um toque pra ela aqui, negocia, fala que veio pelo canal, pede um descontinho pra ela também, se for numa quantidade elevada, né, pessoal? Não vai me pedir um descontinho quando for pouca quantidade, porque aí ela vai brigar comigo. Então, legal. Tem agora umas saias, no estilo evangélico. Ele faz sempre no tamanho G e GG, tá, pessoal? Então você encontra essa saia. Que tecido é esse aqui, cara? Esse aqui tá bonito, hein? É um crepe. É um crepe aqui? Ah, tá. Mas aqui crepe também, né? Muito bacana. Tudo em crepe aqui, né? É. E quanto? De R$15,00 a R$20,00. De R$15,00. Não, então vamos especificar. Esse aqui quanto? R$20,00. R$20,00 aqui? R$15,00. R$15,00. Essa última aqui, quanto? R$15,00 também. R$15,00 também. Então, bacana. O WhatsApp, qual seria? R$9,00, né? R$9,00. R$5,00. 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 R$0,0065. R$0,0065, é isso? Muito legal. Bem, o jeans você encontra aqui no buraco quente também. Vamos começar por essa flare. Quanto? R$35,00. R$35,00. Agora, essa daqui é a... A Skinny 30. Isso, a Skinny 30. Isso. A Skinny você tem várias aqui, né? Tem umas color aqui também. Muito legal. E essas Skinny aqui, tudo o mesmo preço? O mesmo preço. Ah, muito bacana. Bom, vamos voltar aqui a essa bermuda. Espera aí, vamos falar dessa daqui plus size primeiro? Para quanto, grande, essa daqui? Para o size vai do 46 ao 54, custa R$25,00. Muito legal. E esses aqui, no tamanho mais tradicional, quanto? R$36,00 ao 44,00, R$20,00. R$20,00. Agora, vamos finalizar com essa calça aqui. Quanto? A pedal, a bermudinha pedal. A calça é R$30,00. R$30,00 aqui. E essa bermudinha está aí R$25,00. R$25,00. Ela vai do 42 ao 50,00. Muito bom. Até o 50,00, então, na bermudinha. Muito legal. Aqui vai o WhatsApp dele. Você entrega, né? Para o pessoal pedir. É isso? Não, obrigado. Ah, então bacana. Troca uma ideia com ele. Vê como vocês possam se inscrever. Quantas peças vai entregar, grande? As 15 peças ele já está entregando, pessoal. Bom, pessoal, na banca 87, muita peça legal. Uma peça bem confeccionada. Que confecção própria, inclusive. Eu estava perguntando para ela. Ela atende até o plus size, é isso mesmo? É. E R$35,00 até o plus size também ou não? É isso mesmo. Ah, é? Olha que bacana. Bom, ela está me contando que R$35,00 a peça aqui. R$35,00 no atacado, é isso ou não? Atacado em varejo. Atacado em varejo também? Então, o pessoal pode chegar aqui e pegar quantas peças precisar. 3 por 100. 3 por 100. Muito bacana. Olha, essa peça está bem bonita também. Todas elas, a maioria no crepe, tá, pessoal? Aqui PMG ou não? Nas outras peças? Ah, e GG também. Muito bacana. Bom, eu vou passar aqui o WhatsApp dela. Negocia com ela. Vê como é que ela pode estar entregando para você. Eu acredito ser uma ótima opção. E a vizinha ela aqui, ó, na banca 88, mais jeans. Aqui eu nunca fiz muita coisa em jeans aqui, mas dessa vez eu estou vendo todas as bancas em jeans que tem por aqui. Essa daqui é um plus size, na verdade, né? Até os 56. Poxa, que bacana. A calça também aqui, né? A calça também, até os 56. A calça quanto aqui? A calça na grade é 35. 35 reais na grade? Isso. Aqui também, 35. 46 ou 56. Muito legal. Aqui os tamanhos tradicionais, quanto? Essa é 30 na grade. 30 reais? Quantas peças no mínimo aqui para o atacado? A partir de seis peças já sai para este atacado. Ah, tá. Mas essa daqui, essa no atacado, as calças, no exemplo, para quanto mesmo? 30. 30? Ah, tá. As pequenas, 30 até o 44. Certo. E de 46 até o 56, 35. 35. Essa bermudinha? 25. 25. E a sainha? Isso também. 25. Tá. A gente faz hoje. Sempre 25 reais. Muito legal. Eu vou passar o WhatsApp. Hã? E o Brás aqui tem desconto. Ah, o pessoal do Brás aqui vai ter um descontinho ainda? Não. Olha, pessoal. Essa foi legal, hein? Gostei dessa daqui. Bom, então dê preferência para ela. Diga que veio pelo canal que você vai ter um desconto aqui. Ela estava me contando. Foi uma surpresa, mas uma surpresa muito legal. Bom, pessoal. Mais para o size é 10 reais. Isso é muito bom, né? Mas ela trabalha vários tipos e tamanhos por aqui. Essa daqui para quanto? Essa daqui, ó. Essa daí ela sai na faixa de 15. 15. Mas para a cada, a gente tem fome e a gente ainda faz um descontinho. Ah, faz um descontinho para o pessoal do canal? Isso. Olha, aí é bacana, hein? Pô, pessoal. Hoje aqui o pessoal está muito legal. Está dando desconto e tudo para vocês, hein? Olha que legal essa peça aqui. Quanto essa daqui, ó? Essa daí dá para fazer 23 reais. Quanto? 23? Muito legal. Essa daqui é 10 reais essa? Olha que bacana. Estou bem, 10 reais. Ah, tá. 10 aqui, 10 aqui. Muito 10. Muito legal. E o teu cartãozinho? Tem ali aquela linha ali também. Ah, aqui todinho. Aqui tem até de 5 reais, pessoal. Olha que legal. Uma pecinha de 5 reais. Pecinha bonitinha. Um basiquinho. Acredito que seja bem legal você estar conhecendo. E aqui o WhatsApp. Muito legal. Tem o Instagram também. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês quiserem ver mais buraco quente, dá um toque para mim. Eu volto aqui novamente. Me diz o artigo que vocês gostariam de estar vendo por aqui. Se é mais brussais, se é mais jeans, se é mais feminino. Então, o que vocês gostariam de estar vendo por aqui? Dá um toque para mim. Eu volto aqui novamente. E nós conheceremos um pouco mais desse local. Que é tão legal. E é isso. É o Terri. Brás aqui. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri